Bom dia, Rogério, tudo bem? Como é que vai? Bom dia, Magrão, bom dia, Délcio, bom dia, Clóvis, bom dia a todos. Estamos bem, estamos bem, graças a Deus. Me fala uma coisa a respeito dessa desoneração da folha de pagamento. O que isso significa realmente na vida do empresário, Rogério? Na vida do empresário significa que ele pode empregar mais, porque ele vai pagar menos pelos custos dos impostos federais sobre o trabalhador e com isso ele pode contratar mais pessoas porque o custo dele é menor em relação ao empregado e não ficar com um custo elevado. Esse custo menor nos outros governos foram colocados dessa forma para que tivesse essa desoneração justamente para que conseguisse gerar empregos e conseguisse manter a classe trabalhadora empregada. A função da desoneração da folha de pagamento é essa, é gerar e manter emprego. Agora o atual governo que fez um negócio diferente disso, o Congresso vai derrubar esse veto, quer dizer, vai trazer de volta, deixar como está, é isso que você acredita? Olha, eu acreditava, não acredito mais nisso não. Por quê? Eu acredito que eles estão usando, na verdade, eles estão usando, na verdade, esse discurso como manobra política para poder conseguir outras coisas dentro do governo. Por exemplo? Por exemplo, essa lei agora que estão querendo diminuir as emendas parlamentares, colocar as emendas individuais menores, de as emendas partidárias de bloco, também um pouco menor, porque o governo precisa, segundo o Fernando Haddad, fazer o déficit zero o ano que vem e os parlamentares não querem. E aí vão usar essa manobra de que, pô, tá, você vai cortar a nossa verba, vai diminuir, nós vamos voltar à desoneração da folha de pagamento, ou seja, complica a vida econômica por parte do governo. Tá certo. É tipo uma chantagem, alguma coisa, perto disso? É negociação, né? É a negociação natural de Brasília. Tá certo, viu? Agora, Rogério, estamos chegando aí no finalzinho de ano. O que você espera aí, por exemplo, nas compras de Natal? Melhor que o ano passado? Melhor do que o ano passado. Ontem, na Superquarta, tivemos notícias boas, né, de queda de taxa de juros no Brasil, de manutenção de taxa de juros nos Estados Unidos, com viés de que a manutenção deve demorar não muito tempo e a queda por lá também deve acontecer, uma vez que a inflação lá está caminhando para a meta. E isso traz uma expectativa boa, por quê? Porque o crediário fica mais barato. O crediário ficando menor, o custo, né, do dinheiro ficando menor, as pessoas vão comprar mais, vão consumir mais e isso traz mais vendas. Trazendo mais vendas gera mais emprego, porque você precisa produzir o que foi vendido para repor essa mercadoria. Então, aí a economia volta a crescer. Mérito, né, claro, de uma política econômica fiscal forte, direcionada com responsabilidade sobre aquilo que se foi feito e olhando, claro, para um horizonte mais longo aonde o mundo, que estava próximo de uma recessão e de um crescimento inflacionário, hoje começa a ter esse recuo. Então, a visão do mundo macroeconômica é melhor, né, para o futuro, para o final do ano e para o ano que vem e automaticamente a visão do Brasil que está inserido nesse mundo de negócios vai poder exportar mais e com isso vai gerar mais emprego, vai trazer mais desenvolvimento econômico para a nação e para as pessoas. Tá certo. Rogério, obrigado pela participação, bom dia, a gente volta a falar amanhã. Agradeço, eu sou o Rogério Araújo da Rua Ar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogeroaraújo.com.br.